E que hora é esse no Brasil? A hora cá são... Casi 1 da tarde? Casi 1, 1, mira. Casi 6? Uhum. Oh! E eu estou gravando, ok? Ok, ok, ok. Vamos fazer isso. Eu te dou... Mas espera aí! Não vamos usar... Sim, vamos usar ela, mas é que... Você tem que me matar primeiro. Mas eu só saquei isso, porque você estava usando... Quando terminamos... A outra... O Correg. Realmente? Sim. Opa, não. Agora vai. Tchau, baby. Até a vista. Até a vista, baby. Vamos. Ui. Ah... É muito boa esta. Ah, como você me acertou primeiro? Como você me acertou antes? Como você me acertou antes? De novo! O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Então, você está dentro da safe zone e você me tagou? Sim. Como é possível? A interface. A interface? Ai gente, não é possível... Eu vou quebrar esse seu... Eu acho que a hora não vai adiantar nada. Corred. Não, corred não. O que passa contigo? Eu tenho que quebrar essas tristezas. Onde você... Onde? Onde você desceu sua... Deixa eu ver... Não, não está aqui. Você está usando o Raider ou o que? Sim, eu estava usando o Raider. Não é uma boa... Oof! Você pode me ver... Por lá ventana, assim? Sim. Prefiro quando estou em... Em rojo... Ah, eu te vi Oh, Jesus, você sabe onde eu sou Ah, come on Come on, milady Ah, está com esse com a guitarra Muito lindo Eu estou com o avatar da guitarra Sim, o avatar com a guitarra, não? Eu acho que não Ah, não, é red Mas não é da guitarra É Christmas Meu avatar de Christmas Ei, ei, o que você está fazendo aqui? Tente de me tagar Tente, tente Ah, passa Você pode ver? Mas você não está me tagando Mas eu não consigo ver as fotos aqui Sim Sim, mas eu vejo como que elas ficam aqui Nesta parte roja Não posso fazer o mesmo Se eu faço, vou marcar Muito perto de mim Não se pode Hum, já Oi É puxado Ah, não Esqueci Ei, 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 ei Vou pegar você Sério Realmente Você é muito esperto Você é muito esperto Ah, não Aqui não, né? Aqui não Oi, Esther Hum Parece que sim Te veo Ah Ah Não é O único radar que tinha Hum Ah 20 Versus 8 Eu não sei como dizer isso E Ah Ah Não Hum É difícil com essas armas Por que Por que Por que Por que Por que Por que É tão fácil, né? Não é Não gosto de estar no azul Você não? Não Não Eu prefiro estar no azul É fácil Usar Um time azul Aqui Sim É Que é a diferença Cadê você? Ok, o radar Ah 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 Meu Deus É possível Você me enganou Você Você me enganaste Por que É? Por que É? não É? Ah Minibaby Ok... Eu te vei... Mas... Ah não Não, não Aí, sério? O que você vai colocar aí? Você vai colocar ali? Ah, para me atrair Ok Não funcionou Me atrair Entendendo Entendo até a hora Sim A ver, onde está Uh, você já está lá Ah Podeste me ver? Sim, te vi Mas muito tarde Ok, o Raider Não consigo te ver Ah, está aqui Ah No, I'm not gonna camp you Ok Yeah, faça isso Ah, está planejando Apertei Um amigo meu Vim aqui Da Flano No jogo? Sim, no jogo agora Ah, ok Em meu equipo Ou tuja O teu equipo Ah, então você vai ter mais tags Ha, ha Ha, ha, nada Opa Não Não se pode Não se pode Opa Tá lindo seu cabelo, amor Como? Love of my life Get out Correg 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 Eu não quero te atingir daqui Não quero te atingir daqui Não quero te atingir daqui Eu amo sua filha Porque ele é de... Ah, eu não quero te atingir daqui Algumas vezes ela diz que eu sou mais gringa Eu sou gringa Ei gringa Ela está gringa Porque eu estou falando Porque eu estou falando Não quero te atingir daqui Helena, fica quietinha Eu estou gravando, ok? Não quero te atingir daqui Não quero te atingir daqui Não quero te atingir daqui Como minha amiga brasileira Era bem morena Ah, sim, não? Porque meus pais são... Sim, sim, português Então eu tenho... Olhos claros Sim Porque meus pais também E a pele blanca É... 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 Ah, menino Ah, sério? Realmente? Sim Três... Que vai quedar-se ali E marcar-me Opa Não, não, não Me di cuenta que não Ah, sim Mini, Mini Mini, Mini Para você, um bebê É... É... É muito sorrateiro Sabe o que é sorrateiro? Não, sorrateiro? Sim Ah, contem-me Uma pessoa... Que... Liga... Manso... Oh... Sem... Barulho? Oh... Sem... 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 Ah, sim Opa Não Opa Ah Eu vi um susto Me assustei sim? ah sim eu necessito um radar ah sim tv tv eu poderia ser eu poderia ser você é não, muito mais onde você está? isso é porque você fala mais do que eu eu estou eu estou tão quieto porque senão eu não posso concentrar então vamos conversar sobre tudo não como começar como começar a seguir o que você gosta de fazer ah não não eu vi você e você faz isso eu vou lá e depois ela vai vir depois de mim eu tenho um radar ok ah não eu pensei que você estava mais errado ah não você ocupou o radar para ver isso? sim só alguns segundos e aí já acabou ah agora não sei de onde estás não consigo ver uuuuuh e terminou terminou uuuuuh eu estava no seguro sim você está como veio eu não sei